O nosso planeta pode chamar-se Terra, mas a sua superfície é constituída principalmente por água. A água flui dentro de nós e é a força motriz para toda a natureza. A água é alimentação, prosperidade, energia, vida. Durante séculos a água tem sido a base da nossa alimentação. No entanto, há hoje em dia demasiadas pessoas que não têm água, enquanto outras a têm por certa. A água, urbanização rápida, crescimento econômico e demográfico, alterações climáticas, estão a exercer pressão sobre os recursos hídricos. O que consumimos e a forma como produzimos afetam a disponibilidade e a qualidade da água. Transformando os sistemas alimentares, podemos melhorar a eficiência hídrica e proteger os nossos oceanos e cursos de água. Juntos temos de cuidar da nossa água e cultivar um futuro sustentável. Água é vida. A água alimenta.